O tempo mudou em São Paulo e no Rio de Janeiro. De ontem para hoje, a temperatura caiu 11 graus nessas capitais. Lidiane, esquenta, esfria, esfria, esqueta, afinal de contas, como que vai ser a última semana de inverno? Tá esquisito isso, né, Cris? Boa noite pra você, pro Fara, pra todo mundo que nos acompanha. Olha, esta terça-feira foi praticamente a despedida do inverno. Amanhã, a frente fria, responsável por esse friozinho, já se afasta do sudeste. Então, a quarta-feira vai ter sol e muito calor, do Paraná até o nordeste. Mais um dia de baixa umidade do ar no centro do Brasil, com índices inferiores a 15%. No sul, outra frente fria se forma e causa novos temporais, inclusive com chuva negra. O vento que sopra do norte em direção ao sul traz a fuligem das queimadas do centro-oeste. Por isso, a água escura pode cair de novo no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina. Tem alerta para granizo e ventos de 60 km por hora no estado gaúcho. Do Acre até o Amapá e também no litoral do nordeste, aquelas famosas pancadas. Em Curitiba, amanhã, máxima de 26 graus. Em Belo Horizonte, faz 28. Em Brasília, 31 e até 34 em Porto Velho. Em Cuiabá, amanhã os termômetros sobem de novo para 41 graus. No Rio de Janeiro, faz 28, em Teresina, 37 e aqui em São Paulo, realmente hoje foi a folga. Amanhã, 30 graus. Puxa vida! Obrigada, Lidia. Até amanhã.